A música, ela tem um poder de nos conduzir de uma emoção para outra. A música te conduz, a música te leva, a música é a espetada final que faltava para contorcer teu coração nas emoções que a gente gostaria que você sentisse naquele momento. Ela toca a sua alma, o seu coração, quando você, provavelmente, todo ser humano, todo ser humano já se sentiu tocado em diferentes emoções, já se sentiu conduzido para diferentes emoções através da música. A música conduz você de uma emoção para outra. Então, qual é a chave que eu quero te passar? Você acha que se a gente faz isso no cinema, se a gente faz isso na televisão, se a gente usa e manipula de uma forma super positiva, mas manipula a música para te conduzir para um ponto emocional, para um lugar de emoção, por que você não pode fazer isso? Com a sua vida, você tem todo o direito, porque você é o roteirista, o diretor, a protagonista, o protagonista da história do filme da sua vida, e qual é a trilha sonora do filme da sua vida, você tem uma guardadinha dentro de você. E o que você vai fazer agora, então, para você sair de um estado emocional negativo para um estado emocional positivo, em apenas um minuto, você vai tocar uma música que te conduza de um lugar para o outro, você vai escolher uma música que te leve de uma emoção para outra. Quando você estiver abarcado em um lugar de emoção, quando você estiver em um estado emocional em que você não está feliz, não está gostando de se sentir dessa forma, que você está sabendo, entendendo que você está vivendo um sofrimento, uma dificuldade, essa coisa toda, você simplesmente toca uma música, escolhe uma música que te toque, que te transforme emocionalmente. A música vai te conduzir para uma emoção diferente. A música é um gatilho emocional. A música, ela toca você de uma forma especial. Então, relaxa, escuta o som e muda o seu estado emocional imediatamente. Se tocar a música certa, se escolher a trilha sonora legal, você vai mudar o seu estado emocional de negativo para positivo em um minuto. Pega isso e usa na tua vida. Você já sabe que isso funciona, porque todo ser humano já escutou alguma música que tocou ele emocionalmente. Todo ser humano que já viu um filme, que já viu uma série, que já viu uma novela, que já dançou numa festa, que já se apaixonou alguma vez, que já sentiu alguma coisa dentro de si próprio, alguma vez, oriundos ou marcados por uma música, sabe que isso funciona, sabe que isso tem um poder, sabe que isso é uma chave. Você se transporta para os melhores pensamentos, você se transporta para os melhores sentimentos, você se transporta para um lugar muito positivo, muito gostoso. Além de você estar fazendo um bem para a tua saúde física, você está fazendo um bem para a sua saúde emocional e para a sua saúde mental. A música é a chave para mudar o seu estado de espírito de um minuto para o outro. Cria a sua playlist do bem-estar. Cria a sua playlist da felicidade. Qual foi aquela música que tocou quando o amor te tocou pela primeira vez? Tem uma música que te tocou quando o amor encostou o dedinho em você pela primeira vez no seu coração. Quando o amor te tocou pela primeira vez? Quando a paixão se revelou para você pela primeira vez? É tão bonito quando a gente encontra a paixão pela primeira vez, o amor pela primeira vez. E a gente sabe que tem alguma música ali que ajudou a nos conduzir àquela emoção. A música é um negócio que te transporta de um estado emocional negativo para o positivo em apenas um minuto. Faça a sua playlist da felicidade. Faça a sua playlist da alegria. Mude o seu estado emocional agora. Quando você sentir que o negócio está ruim, quando você sentir o que deu ruim com o seu estado de espírito, com o seu estado emocional, música. Toma uma musiquinha, bota uma musiquinha para dentro e de repente você vai começar a se sentir bem. De repente você vai ser transportado para uma nova emoção. De repente você vai ser transportado para um novo estado de espírito. De repente você vai ser transportado, vai ser transportado para um lugar muito gostoso, muito bacana, muito feliz. E de repente você vai se livrar desse hábito, desse vício do estado emocional negativo que fica te perseguindo o tempo inteiro. Se não está dando certo, troca a música. Basta trocar o remédio ao mesmo. Só troca o fornecedor. Troca o fabricante. E aí você toma uma musiquinha de novo para dentro e sai feliz da vida. Se você cria esse hábito, se você começa a fazer isso constantemente, se você usa o recurso da música a seu favor, na mudança do seu estado de espírito e começa a se sentir mais feliz, e começa a se sentir mais animado, e começa a se sentir mais animada, sabe o que isso vai acontecer? Vai te pôr num estado de felicidade. Lembra que eu te falei? A felicidade, ela atrai tudo de melhor para a tua vida. Não é as coisas que vêm até você que te fazem se sentir feliz. É você estar feliz que traz as coisas que você gosta para perto de você. É o contrário. Então você tem que se sentir feliz. Como é que você faz para se sentir feliz? Música. Música muda o seu estado de espírito em um minuto. Qual é a sua música favorita? Qual é a música que traz as melhores lembranças da história da sua vida? Qual é aquelas músicas que te botam naquela saudadezinha gostosa? Qual é as três músicas favoritas da sua playlist da alegria? Você vai fazer a sua playlist da alegria hoje. Você vai fazer a sua playlist da felicidade hoje. E você vai mudar o seu estado de espírito a partir de um minuto contado no relógio. Vai nessa, que esse remédio é infalível. Começa a usar do mesmo recurso que nós usamos para te conduzir para uma emoção. Escute músicas que te conduzam para emoções que você gostaria de sentir. Faça isso e você vai ver que o seu estado emocional vai mudar. E a partir do momento em que o seu estado emocional muda, a sua vida muda junto. A sua frequência vibratória muda, muda a sua vida toda em volta. Então faça isso que você vai ficar muito mais feliz. Sua vida vai dar muito mais certo. as coisas maravilhosas que você merece ter nessa vida porque você é um ser divino, você é um ser que tem um sol dentro de você. Você é um ser iluminado, você é uma ser iluminada, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa incrível. Você tem todo o direito de ter a melhor vida possível aqui nessa terra. Escuta a música que ela vai te levar para o lugar onde você tem que estar, na frequência vibratória em que você tem que estar para que as coisas todas à sua volta aconteçam. Não dá mole. escuta a música e muda o seu estado vibratório, muda a sua frequência vibratória e a partir desse momento você vai ver que você vai estar mudando a sua vida. a música a música a música e a música a música a música Legenda Adriana Zanotto